Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível e é bom parar Porque agora vou decolar, não é preciso nem avião Eu vou mesmo aqui no chão Eu sou terrível, vou lhe contar Não vai ser mole me acompanhar Garota que andar do meu lado vai ver que eu ando mesmo apressado Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível e é bom parar Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível, oh, oh, sou terrível Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Que eu tenho o amor por você Como é grande o meu amor por você O meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem E você ainda me pede E você ainda me pede E você ainda me pede Para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais Você longe de mim Por isso eu corro demais Sofro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado Eu só ando devagar Esqueço até de tudo Não vejo o tempo passar Mas se chega a hora De ir pra casa Te levar Corro pra depressa Outro dia Ver chegar Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre Se você vivesse sempre Ao meu lado Eu não teria Motivo pra correr E devagar eu andaria Eu não corria demais Agora corro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre Ao meu lado Eu não teria Motivo pra correr E devagar eu andaria Eu não corria demais Agora corro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem 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 Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me der, meu bem Quem me dera, meu bem Eu estarei sempre a esperar Eu estarei sempre a esperar Esqueça que já fiz você chorar Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Eu estarei sempre a esperar E um dia E um dia essa tristeza tem a fim E um dia essa tristeza tem a fim Isso só me deixa triste E sem vontade de viver E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que duvido Que outro igual possa ver Tanta coisa boa existe E eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar E não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso se você não está aqui? Mas eu sei que o dia que você pra mim voltar Minha vida outra vez alegre vai ficar Toda essa tristeza de repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Onde anda o meu amor? Onde anda o meu amor? Que foi embora Sem ao menos me beijar Com as folhas Que se perdem pelo ar Mas ainda nela eu penso Com muito carinho Com muito carinho As folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Que ela vai voltar As folhas quando caem Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Mas ainda nela eu penso Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho As folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança Mas tenho a esperança E eu choro Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho Sofri Chorei Tanto Que nem sei Tudo Que chorei Por você Por você Por você Depois lutei tanto pra esquecer Tudo o que passei com você, com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer que ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri E chorei Eu te amei E chorei Oh Música E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei e sofri E chorei por você Eu chorei por você Eu chorei, eu sofri E chorei por você Nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina diga que você Por toda a sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar de querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Não fique triste Esqueça o que passou Esqueça até que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de amar Deixe de ser triste assim Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem O amor que vem O amor que vem Não fique triste não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém lhe queira dar um grande amor Quero que você seja feliz com outro alguém Porque eu Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém, você Não serve pra mim 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 Olha, dentro dos meus olhos Vê quanta tristeza De chorar por ti Por ti Olha, eu já não podia Mais viver sozinho E por isso eu estou aqui De saudade eu chorei E até pensei Que ia morrer Juro Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti Tinha uma saudade imensa De alguém que pensa E morre por ti De saudade eu chorei E até pensei E até pensei Que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha, quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti Meu namorado Fui a casa dela Ia já ficando Quando alegremente Uma grande ideia Pra ela terminei Uma grande ideia Eu tive e então Disse para alguém Me traga um violão E uma canção Eu comecei De mostrar O cara com a minha cara E minha canção Destrui Quem te ama Eu falo assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Eu falo por mim Eu falo por mim Eu falo por mim Eu falo por mim Não vai ser fácil Não vai ser fácil Eu vencer Eu já procurei Não encontrei Meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante Eu vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Mas eu só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar De quem gosta de mim Mas eu só vou gostar De quem gosta de mim Amém.